Estamos de volta com o nosso vitrine revista e olha só, frases como toda mulher nasceu pra ser mãe, reforçam gente o estereótipo de que as mulheres tem a obrigação social de procriar. Porém algumas pessoas tem medo e até o que? Uma certa fobia em relação a gravidez e ao parto. Imaginar se gerando uma vida pode provocar o que? Crises sérias. E a nossa super psicóloga vai falar sobre esse assunto porque a psicologia estuda um diagnóstico específico pra esses casos. A tocofobia. Eloísa Fultrini tá aqui comigo. Tudo bom, Elo? Boa tarde, minha linda. Boa tarde, Patrícia. Prazer estar aqui novamente. E como é que pode, né? Geralmente a maternidade tem a ver com esse lado mais doce, né? E aí de repente ela não tem esse sentido. Pois é. Aí muitas mulheres ficam confusas porque muitas outras romantizam muito a maternidade. Aí quando acontece de não ser tão assim, ou essa pessoa porventura desenvolver a tocofobia, ela fica se culpando ainda, né? Mas pra gente começar, explica mais sobre essa tocofobia. Vai lá. Vamos lá então. O que que significa a tocofobia? Nós temos duas formas. Uma que é antes da mulher ser mãe, então ainda quando ela não é gestante. E outra é quando ela já está gestante e ela tem medo do parto. E não é um medo assim, tipo, ai, tô preocupada. E aí? Vai ser natural, vai ser cesárea, né? Aquela coisa que nós tendemos, sim. Porque a gestação por si só, né, Patrícia? Ela traz muitos medos. Muitas mudanças na vida de uma mulher, né? Querendo ou não, a gestação ela é nossa. Então ela é muito feminina. Muda muito a vida da mulher. Mas a tocofobia, ela vai muito além dessa insegurança natural, desse processo de, ah, e agora? O que que eu vou fazer? Como vai ser a gestação? Vamos pra tal ou tal médico, né? A tocofobia, ela é um medo real em relação a estar grávida. É um medo, assim, um pânico em não querer engravidar. E isso acaba acontecendo que as mulheres acabam tendo escolhas que são prejudiciais pra saúde, Patrícia, e colocam em risco a própria vida, muitas vezes, por medo de gestar. Então ela não é aquela insegurança normalzinha, né? Ah, e agora? O que que vai ser? Não. Ela é um medo real, concreto, de estar grávida. E por que que isso acontece? Bom, a gente tem muitos fatores, Patrícia. É legal analisar cada mulher, mas assim, nós, antigamente, tínhamos as nossas avós que tinham sete, quinze filhos, vinte filhos, né? Só que antigamente, a gente tinha muita rede de apoio. Tinham pessoas ali, as vizinhas eram próximas, as mulheres ajudavam umas às outras, né? Às vezes, quando nascia o último filho, a primeira já estava casando, já estava em outra vida. Então tinha uma rede de apoio. E aí, hoje em dia, nós, mulheres, precisamos pensar que nós somos muito sozinhas. Nós vivemos realidades absurdas de solidão. Nós temos média, assim, de onze milhões de mulheres que são mães solo. No Brasil. Então isso é um dado alarmante, né? Então esses fatores, por exemplo, o abandono materno, a negligência, o medo de se sentir sozinha, o medo de, às vezes, vivenciar uma violência em relação ao parto, né? Medo de gravidezes atípicas, né? O medo, às vezes, também colocado nessa mulher quando ela era adolescente. Porque se você tiver um namoradinho e você engravidar, você vai criar sozinha. Eu vou mandar você embora de casa, né? Então isso, às vezes, não acaba ficando só na adolescência. É passado para a vida adulta. Tanto que tem algumas mulheres que brincam, né? Ai, Elô, é normal ter medo de engravidar na adolescência com 30 anos, né? Nossa! Não, não é normal, né? Ter uma insegurança, tipo, como que vai ser a minha vida agora? Tudo bem. São planos, né? Projetos de vida. Mas esse medo, Pathy, ele sempre vem controlador das escolhas da mulher. E se, porventura, essa mulher que desenvolveu, está com tocofobia, ela engravida. O que pode acontecer? O que acontece? Pathy, em alguns estudos, até trazem os dados de que algumas mulheres acabam fugindo, por exemplo, do país para buscar uma interrupção da gestação legalizada. Olha o quanto isso é sério. Porque quando a gente fala, por exemplo, de interrupção de gestação, nós estamos falando de coisas seríssimas, né? Então, para ela optar pelo fim da gestação, ela está passando por um processo seríssimo emocional. E que a gente tem que analisar isso. Então, fatores, por exemplo, como eu falei, que podem colocar a vida dela em risco, são, por exemplo, assim, ela usa o preservativo, tem relação, usa o preservativo, toma o anticoncepcional, mas todas as vezes que ela tem relação, ela precisa tomar a pílula do dia seguinte. Porque ela precisa ter certeza que ela não está grávida. Nossa! Já aconteceu, por exemplo, já atendi um caso, de que a mulher evitava ter relações com o parceiro para não engravidar. Porque ela tinha medo de engravidar tendo relação. Mesmo se protegendo, usando o preservativo, mesmo tomando o anticoncepcional. E o medo dela era tão intenso que ela precisava dar menstruação para mostrar para ela que ela não estava grávida. O teste de digestação, ele não era o suficiente. Mas muitas mulheres fazem 20 testes durante um mês, todos os dias, esperando que aquele teste dê positivo por conta do medo, né? Mas, na verdade, não está grávida. Porque os métodos contraceptivos, eles têm uma eficácia de 99%, né? Quando bem utilizados. Mas, ainda assim, esse medo é tão enorme na vida da mulher que acaba tendo esse resultado. Em relação ao medo excessivo do parto. Porque é claro que é comum, quando você está gestando e vai se aproximando ali das semanas, né? Você já começa. Quem quer o parto normal, já fica mais ansiosa. Se você já está com uma cesárea agendada, também gera um pouquinho de ansiedade. Mas como funciona para essa mulher com tocofobia? Olha só, Paty, a questão da gestação, né? Ela vai envolver muitos hormônios e muitas coisas que podem desregular. Então, assim, é uma linha muito sinuosa que a gente precisa analisar, né? O que é natural e o que não é. Dentro do processo da gestação, nós temos um prazo muito curto, né? Quando essa mulher começa a desenvolver esse processo. Então, nós precisamos perceber, por exemplo, assim, ela está trazendo muito essa fala. E agora? Como é que essa criança vai sair? Essa criança precisa sair. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, sempre vem acompanhada de crises de ansiedade, suor, tremores, irritabilidade excessiva, né? Aqui, a gente vai percebendo esses processos. Então, assim, o primeiro ponto é buscar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e ginecológico o quanto antes possível, né? Muito provavelmente que essa mulher já está tendo um acompanhamento com obstetra. Mas, ainda assim, se você de casa está assistindo e está percebendo que alguém aí não está legal, por favor, acompanhe essa mulher, converse com o ginecologista, procure um profissional para ajudá-la, porque talvez ela está passando por esse processo. E olha só, a gente teve os primeiros estudos que trouxe a tocofobia nos anos 2000. É recente? É, é muito recente. Mas a gente não tem um diagnóstico exato, Pathy. E aí, acaba passando. Às vezes, até acontece isso com a depressão pós-parto também. Acaba passando batido, né? Porque não tem um diagnóstico específico para isso. Nós fazemos um acompanhamento complementar. Mas fica de casa, de quem está envolto da mulher, fazer esse cuidado e essa percepção para trazer para o tratamento, para a gente conseguir olhar para ela e entender como foi que essa gestação aconteceu na tua vida. Quais são as ideias de parto? Do que ela tem medo? Para daí a gente conseguir trabalhar esse trauma e esse medo. E nem sempre, dentro desses nove meses, a gente consegue fazer isso, né? Mas é muito intenso e precisa de muito acompanhamento, porque uma hora ou outra essa criança vai acabar saindo, né? E isso pode até acabar atrapalhando os vínculos da mãe com o bebê também. Olha só, gente. Então, o negócio é o seguinte. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, ou você, mãezinha, está me assistindo, está grávida, está passando por uma situação assim, saiba que tem tratamento. Tem como você buscar ajuda e melhorar esses sentimentos, essa situação, para ter uma vida, uma qualidade de vida, né? Com o bebê, com a família e com todo mundo. Isso. Elô, minha linda, muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Passa o seu Instagram para o pessoal te seguir também. Claro. É Eloisa Filtrin, underline psicóloga. Pode entrar em contato comigo, né? Se você não está se sentindo bem, legal. E, Paty, sempre é importante frisar. A gente tem profissionais de todas as áreas e tudo mais, mas sempre é importante nós buscarmos profissionais capacitados para trabalhar com essas demandas, né? Com certeza. Então, pode me chamar, converse comigo, vai ser um prazer atender você. Perfeito, lindona. Até uma próxima, viu? Até, com certeza.